E bem-vindos, mais uma dica, sexta-feira às 15 horas, como sempre, hoje queria falar de uma coisa que se chama treino. Eu sei que passei mais a dizer, ah, eu não faço competição, não tenho que fazer treino. É assim. É uma questão de opção. Nós temos, efetivamente, fazer de cada pescaria um treino, se quisermos. E, de um modo geral, uma pescaria é um treino para todos os efeitos, não é? Para quem está a aprender é sempre um treino. No entanto, eu aconselho a, quando você comprar o seu primeiro lote de material, aconselho-lhe para eles junto com a piscina, junto com, sei lá, uma lagoa com águas limpas, junto com um tanque de rega, até de um aquário um bocadinho maior, onde você possa meter as amostras e ver como é que elas trabalham, ok? Porque é muito importante, por exemplo, se pegar um gigo, saber quanto tempo é que este gigo demora a fazer um metro, que é para depois você poder fazer uma contagem, não é? Por exemplo, eu posso dizer que, normalmente, as águas também variam, atenção, normalmente um gigo, um texas de três oitavos, também dependendo do lateral que tiver, mas normalmente um texas de três oitavos, um gigo, três oitavos, com uma cauda normal, uma cauda straight tail, uma cauda direita, vai fazer cerca de um segundo por metro, digamos assim. Mais ou menos por cada três pés, conta-se um segundo. Se você fizer uma contagem, sabe imediatamente em que zona da coluna de água é que o seu gigo está. Isto é, portanto, para gigos, é, portanto, para speeders, também afundam sempre. Para retletraps, também afundam sempre. É, portanto, para uma série de amostras de diferentes hipotecas, portanto, tudo o que o peso possa ser, repare, tudo o que o peso possa ser movimento e tudo o que o peso possa mexer com a velocidade, você deve saber que pesos são estes e que velocidades são estas. Isto para facilitar o seu trabalho depois quando for à pesca. Se você quiser atingir uma determinada profundidade e trabalhar essa profundidade, você sabe como fazê-lo. Portanto, mais importante do que pegar no material, e eu sei que é o que a maior parte da malta faz, né, cheio de pica, como se diz na Gíria, e vai correr para a pesca e queira estar na pesca e queira estar a lançar e queira estar a tentar apanhar peixe, eu posso garantir que fazer isto num ambiente controlado, num aquário, numa piscina, num tanque de regue, vai até lançar as várias amostras e ver quem é que trabalha. É fundamental para si ver, senti-las a trabalhar e olhar ao mesmo tempo o que é que elas estão a fazer na área quando você está a dar a manivela ou a fazer esticões ou por aí fora. Porquê? Porque qualquer diferença é essa recuperação que você vai interiorizar, pode ser um ataque. E, portanto, aí há que fazer uma ferragem. Vamos lançar o Shatterbait só para fazer um exemplo. Repare bem, isto é um ambiente controlado, é uma água limpíssima, você vê tudo, você sente na cana o que está a acontecer, esta amostra é uma amostra muito particular, mas não vamos falar dela agora, falamos depois. É só para ver que, se você fizer isto repetidamente, você tem uma noção do que é o trabalho da amostra. Você sabe como é que ela trabalha. Vamos fazer uma câmara lenta. Não aconselho isto, não é muito trabalho, mas se você quiser gravar imagens debaixo d'água e depois vê-las em câmara lenta é outra forma de aprender. Mas isso é outro tipo de coisa que eu faço isto muitas vezes. Eu filmo muitas amostras debaixo d'água e pronto, e também vou para baixo d'água às vezes com elas. Mas repare que assim fica a perceber perfeitamente toda a dinâmica do trabalho de um Shatterbait debaixo d'água. Um Shatterbait é um jig com uma pequena lamina à frente que foi uma das maiores invenções dos últimos tempos na pesca do Shatterbait. E agora nos vi duas passagens laterais. Mas repare, isto não tem cooperação com nada, você não faz isto em lado nenhum se não for num ambiente controlado, não é? E é por isso que eu aconselho, repare bem do trabalho da lamina para um lado e para o outro, porque realmente é um espetáculo. É muito importante você saber como trabalha uma amostra normalmente, para saber quando é que é o anormal. E portanto, no anormal você ferra, mas para saber o anormal tem de se habituar ao normal. E nada como um ambiente controlado, como um aquário, tem de ter algumas invenções, claro, para ter uma hora de trabalhar. Mas uma piscina ou um tanque de rega para mim são o ideal, eu já fiz isso várias vezes. E até faço mais uma coisa que eu também lhe aconselho a fazer, é ir para dentro d'água e tentar ver as amostras. Depois, eu faço filme e depois vejo, mas você também pode fazer isso diretamente, também já fiz isso muitas vezes. Com o respirador, consegue-se manter debaixo de água. Ver as amostras a trabalhar debaixo de água. É completamente diferente de vê-las ou não as ver. Você está a lançar para luz numa água correnta e não vê nada, não é? E numa piscina com água limpinha, ou num tanque de rega com água limpa, você pode se tentar no canto, pôr o respirador cá para fora se quiser e estar ali, a vela relançar amostras e puxar amostras e trabalhar amostras para você perceber muito bem como é que tudo isso funciona, ok? Portanto, é assim, o treino fora d'água é uma espécie de trabalho de casa. O trabalho de casa envolve outras coisas, veremos outra dica, mas isto é uma espécie de trabalho de casa. Você pode fazer sem ter que ir à pesca, pode fazer em casa de um vizinho, na quinta de um amigo, qualquer coisa, ou até na sua quinta se tiver um tanque de rega, numa piscina, que você pode fazer sem ter que ir pescar. E o que eu acho que é, digamos, aquilo que chamam de propodéutica, ou seja, uma espécie de antecâmara de uma pescaria, ok? E, efetivamente, já estamos a pescar, estamos a brincar com as nossas amostras para todos os efeitos, mas não estamos a apanhar pés porque ali não há. Portanto, o que nós vamos a tentar aprender é como é que elas funcionam normalmente para sabermos o que é o normal e o anormal, ok? Mesmo, por exemplo, um gico na queda. Se você deixar de sentir a queda, fere porque alguma coisa lá está, ok? Ainda não bateu no fundo, você tem de controlar isso. Se ainda não bateu no fundo e parou de fazer peso, é um peixe, fere, ok? Portanto, vou-lhe só reafirmar o que faço sempre no fim destas minhas dicas, que é o seguinte, se está a gostar daquilo que está a ver, ponha like, partilhe, divulgue. Se já descarregou o meu e-book muito bem, se não descarregou, descarregue. Se conhece algum amigo, se algum outro tenha descarregado, fale com o meu para descarregar. É a informação que vale a pena. Me levou muito tempo, foi com muito carinho que fiz, sem dúvida nenhuma, mas me levou muito tempo a juntar aquela informação toda e agora é para distribuir para toda a gente. Portanto, servam-se, sejam felizes e façam isso que eu vos digo. Treinem um bocadinho. Pescar não é só, só, só ir à pesca, é mais qualquer coisa, ok? Tchau, tchau.